Olá, este é o Pronto Atendimento Cidadania e vamos falar agora sobre planos de saúde. Veja esse caso apresentado por um telespectador que não quis se identificar. Meu filho precisou de home care e o plano de saúde não fornece muitos dos medicamentos necessários, embora conste como direito no plano contratado. Como devo proceder? Reclamações contra planos de saúde aparecem no topo do ranking do Instituto de Defesa do Consumidor pela quarta vez em cinco anos. As principais queixas são a respeito de contratos mal redigidos, falta de informação da operadora e reajustes abusivos. Um dos problemas é que as operadoras fazem oferta de um plano em uma rede de hospitais, o que é determinante para a escolha do consumidor. Mas como os planos têm liberdade para mudar essa rede a qualquer momento, então, na hora que você vai buscar atendimento, muitas vezes é surpreendido pela exclusão do hospital de sua preferência. De qualquer forma, antes de assinar o contrato, tire as suas dúvidas com o corretor da seguradora. Qual é o tipo de atendimento do plano? Se é ambulatorial? Se cobre exames, consultas? E qual é o prazo de carência? Se possível, tenha isso por escrito no WhatsApp, por exemplo, e guarde depois para cobrar. Em caso de conflitos, o primeiro passo é procurar o serviço de atendimento ao consumidor da sua operadora de saúde. Por lei, as reclamações devem ser resolvidas em até cinco dias úteis. Caso o retorno não seja satisfatório, o próximo passo é recorrer à ouvidoria do serviço, que terá um prazo de até sete dias úteis para uma resposta. Caso, ainda assim, a demanda não seja solucionada, o usuário pode recorrer ao PROCON ou à Agência Nacional de Saúde, a ANS. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo Pronto Atendimento Cidadania. Pronto Atendimento Cidadania